Diferente é melhor. Diferente nos levou daqui. Sim, é sério. Até aqui, em mais de 160 países. Uma das 100 melhores marcas globais, segundo a Interbrand, e uma das 50 empresas mais inovadoras pela BCG. A maior empresa de PC do mundo por 3 anos consecutivos. Não se trata apenas de ser diferente, mas de ser melhor. Porque diferente é o que nos move. Diferente é a solução. Diferente é achar inspiração nos lugares mais inesperados. Diferente é reavaliar, reimaginar e reinventar. Diferente é inventar melhor. Diferente é a razão pela qual investimos em tantas startups. E incentivamos o empreendedorismo através do nosso programa de incubadoras. Para que o amanhã seja melhor do que hoje. E depois de amanhã, melhor ainda. Diferente é inovar melhor. Podemos parecer engenheiros. Ok, nerds. Tudo bem, mas somos inventores incansáveis que criam o inquebrável para depois tentar quebrá-lo. Que testam com água. Vinho e até café. Diferente é criar melhor. Diferente é revestir um laptop com fibra de carbono. Diferente é colocar uma tela inquebrável em um telefone. Diferente é criar um tablet com projetor. Diferente é transformar o data center. Diferente é a razão pela qual 4 de nossos dispositivos são comprados a cada segundo e crescemos em novos mercados todos os dias. Diferente é trabalhar melhor. Funcionar melhor. Amar o melhor. Querer o melhor. Evoluir melhor. Diferente é 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 melhor.